Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Trago dentro do coração Nesses dias que nos preparam ao Congresso Eucarístico Nacional O desejo de lhe propor hoje Indicações Da preparação espiritual e a vivência espiritual do Congresso Eucarístico Há poucos dias O Santo Padre, o Papa, comentava O Evangelho que foi proclamado No dia 24 de julho A respeito Da oração, especialmente da oração do Pai Nosso Eu tomei alguns elementos da palavra do Papa Para partilhar com você e depois indicar Modos de preparação espiritual ao Congresso Eucarístico Jesus está rezando O Evangelho de São Lucas no capítulo 11 Diz que Jesus estava em oração Num lugar afastado Quando ele termina de rezar Vai ao encontro dos discípulos E um discípulo diz Senhor, ensina-nos a rezar Resposta imediata do Senhor Quando orar-te, dizei Pai Nosso que estás nos céus E daí por diante Ensinou a oração do Pai Nosso Sabemos que existem variações Nas duas versões do Pai Nosso A que nós cristãos Não só a igreja católica Mas também os evangélicos Usam para a oração É a versão de São Mateus As igrejas evangélicas Fazem um acréscimo Que nós na missa rezamos Depois do livrai-nos, etc Vosso é o reino, o poder e a glória Para sempre Este acréscimo não se encontra Nos textos mais antigos Originais dos Evangelhos Mas ele é de extrema beleza E conclui de uma forma Muito bonita a oração A palavra Pai É o segredo da oração de Jesus É a chave que ele mesmo nos dá Para que possamos entrar também nós Neste relacionamento de diálogo Confidencial com o Pai Que acompanhou e sustentou Toda a vida de Jesus Ele acrescenta Dois pedidos muito importantes Santificado seja o vosso nome E venha o vosso reino A oração de Jesus E portanto a oração cristã É antes de tudo Dar o devido lugar a Deus A sua vontade Seja feita a vossa vontade Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Quando a gente deixa espaço Para Deus Ensina o Papa Deixando Que ele manifeste A sua santidade Em nós E em torno de nós E querendo Que o seu reino Cresça Que o seu reino Se espalhe A partir desta possibilidade De exercitar O senhorio de Deus E o senhorio do amor Em nossa história E o mundo começa A mudar Outros três pedidos Completam esta oração Que Jesus ensina A oração do Pai Nosso Três pedidos Que exprimem Nossas necessidades Fundamentais O pão O perdão E a ajuda Para vencer A tentação Querido irmão Querida irmã Não se pode viver Sem o pão Não se pode viver Sem o perdão E não se pode viver Sem a ajuda De Deus Para vencer A tentação O pão Que Jesus Nos faz Pedir É o pão É o pão necessário Nada de supérfluo É o pão Dos peregrinos O pão justo O pão Que não se acumula E que não se desperdiça O pão Que não faz pesada A nossa caminhada Não sei Se com você Já aconteceu isso Mas quando criança Em minha casa Nós aprendemos Uma coisa muito bonita Nunca se deixava Cair o pão No chão Porque o pão É uma expressão Sagrada Do sustento Que Deus Nos oferece O perdão O perdão É antes de tudo Aquilo que nós Pedimos a Deus Somente Com a consciência De sermos Pecadores Perdoados Perdoados Pela infinita Misericórdia De Deus Pode nos tornar Capazes De fazer gestos De reconciliação Fraterna E de perdão Diante De tantas ofensas Que uns fazem Aos outros Se uma pessoa Se uma pessoa Não se sente Um pecador Perdoado Nunca poderá Fazer um gesto De perdão De reconciliação Nós começamos Pelo coração No qual Somos Chamados A reconhecernos Pecadores Perdoados Último pedido Não nos deixeis Cair em tentação É a certeza Da nossa condição Humana Sempre exposta Às insídias Do mal E da corrupção Todos nós Conhecemos O que é Uma tentação Que coisa linda Nós não podemos Viver sem o pão Sem o perdão E sem a ajuda Para vencer As tentações Quando Jesus Ensinou a oração Do Pai Nosso Ele acrescentou Duas pequenas Parábolas Ele toma Como modelo A atitude De um amigo Em relação A um vizinho Seu e amigo E também A atitude Dos pais Em relação Os filhos Essas pequenas Parábolas Ensinam E aqui é importante Na nossa oração A ter a plena Confiança em Deus Que é Pai Ele conhece Mais do que nós As nossas próprias Necessidades Mas ele quer Mas ele quer Que nós As apresentemos Com audácia Com insistência Justamente porque Esse é o nosso modo De participar A sua obra De salvação Ensina o Papa Francisco Lutar junto Junto com Deus Dentre os pedidos Mais o Pai Definitivamente Eucarístico Eucarístico Tudo está preparado Para a festa O Senhor O Senhor nos convida Que vai chamar Se vale para todos Os cristãos Nós Que estamos Para viver o Congresso Eucarístico Nacional Nos alegramos Muito mais Queremos Queremos testemunhar A consciência Da participação Na Eucarístia Se há pouco Refletimos Sobre a oração Cabe agora Estabelecer As condições Espirituais Para vivermos O Congresso Eucarístico Nacional Todos podem Tomar conhecimento E já o fizeram Da oração Para O 17º Congresso Eucarístico Nacional Há quase Dois anos Estamos rezando Esta oração Em nossos Programas Nos meios De comunicação Nas paróquias A oração Para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Entrou no coração De todos nós Rezar Pela realização Do Congresso Eucarístico Nacional Tantas vezes Eu pedi A todos E todas Para nós Rezarmos Pela manifestação Da providência De Deus Como já lhes disse Quando Dom Vicente Foi chamado Para junto De nosso Senhor Na minha oração Eu como que Nomeei Dom Vicente Como tesoureiro Do Congresso Do Congresso Eucarístico Nacional E devo Testemunhar Que no meio De tantas Dificuldades Quando tantas Pessoas Têm como primeira Palavra em sua boca Crise Nós Fomos conseguindo Pouco a pouco Os meios Necessários Falta a pouco Mas temos a certeza De que a providência De Deus Não nos falta E a intercessão De Dom Vicente Físico Junto De Deus Faz com que As nossas mãos Os nossos Corações Os nossos Bolsos Se abram Para participar Também Dessa dimensão Material Do Congresso Eucarístico Nacional Dou testemunho Da resposta Que Deus Tem oferecido A todos nós Digo por exemplo E quando terminar O Congresso Nós prestaremos Contas Publicando Em nosso jornal Um relatório Completo Do Congresso Vocês poderão Ver Que a coleta Nacional Convocada Pela CNBB Teve um resultado Excelente Uma ajuda Fabulosa De dioceses Pelo Brasil Afora De paróquias Tanta gente Que nos ajudou E o meu Agradecimento Sincero Chega a todas As pessoas Que contribuíram Desde Aquelas duas Ofertas Da viúva Pobre Como o Evangelho Diz Até pessoas Que deram Inclusive Importâncias Muito grandes Esforçando-se Muito E o trabalho Das várias Dioceses Que nos ajudaram Assim nós Nos preparamos Nós rezamos Pelo Congresso Mas agora Chegando a sua Realização O que eu peço A você E a mim Também Você sabe Que o Congresso É um grande Evento Da graça De Deus Eu lhe peço Que faça Sua preparação Com uma boa Confissão Sacramental Procure o sacerdote De sua paróquia Nós temos horários De confissões Em todas As nossas paróquias Que beleza Se pudermos fazer Esse grande Esforço Como um grande Mutirão Para chegarmos Ao Congresso Eucarístico Com a confissão Feita E durante a semana Do Congresso No sábado Os sacerdotes E os bispos Nós temos cerca De 180 bispos Inscritos Para o Congresso Passam de 500 Os sacerdotes Todos estarão Espalhados Pelas 86 paróquias De nossa arquidiocese Imagina Eu usei Essa expressão Brincando com as pessoas Será uma lavada Que Deus realizará Em nossas vidas Em nossas paróquias Converse com a sua família Converse com os seus vizinhos No sábado Dia 20 Na parte da manhã É a jornada Da reconciliação A confissão Sacramental Em sua paróquia Para completar Essa vivência Sacramental De tal forma Que na tarde Do dia 20 A partir das 17 horas Todos nós Estejamos unidos Para participar Da missa Mais solene Do Congresso Eucarístico Nacional Presidida Pelo representante Do Papa E ali participar Daquela Soleníssima Processão Eucarística Que vai acontecer Dentro do estádio E depois E depois seguir Para as nossas paróquias Aí um tempo Fortíssimo De oração Porque do dia 20 Para dia 21 Em todas as paróquias Da arquidiocese Sem exceção Em todas as paróquias Uma noite De adoração De adoração Eucarística Uma vigília Eucarística Vocês imaginem O que significa Isso subindo ao céu Este clamor De oração De ação De graças De pedido De súplica De pedido De perdão Durante a noite inteira Do dia 20 Para o dia 21 De agosto Programe-se Para que você participe Pelo menos De uma hora De adoração Durante essa vigília Em sua paróquia Converse com seus vizinhos Converse com seus familiares Seja apóstolo Seja apóstola Diga às pessoas Que esse é um tempo Fortíssimo De oração A grande vigília Do dia 20 Para o dia 21 Em todas as paróquias De nossa arquidiocese No dia 21 De manhã No horário Que for mais conveniente A cada paróquia Nós temos A Santa Missa Presidida Pelos Bispos Do Brasil Em todas as nossas paróquias Depois Todo mundo Almoça logo Porque todos Vamos para A Basílica De Nazaré E ali Três horas da tarde A Santa Missa Solene Bonita Muito bem Preparada A Missa De encerramento Do Congresso Eucarístico Nacional E a grande Processão Eucarística Com a qual Nós queremos Dar de presente A Belém Nos seus 400 anos E temos a certeza De que Esta é a celebração Mais importante Dos 400 anos De Belém É celebrar O fato De que Belém Recebeu O batismo A partir do Forte do Presépio E ali A vida cristã Se espalhou Em toda a Amazônia A partir Da nossa cidade Da nossa Arquidiocese De Belém E aí Percorremos As nossas Ruas Seguindo Aquele roteiro Que acontece Na transladação Do Círio De Nazaré E vamos Até a frente Da catedral Onde haverá A benção Eucarística E encerramento Solene Com o espetáculo Pirotécnico Lá na praça Da catedral É assim Que nós Queremos Viver Mas Todas essas Coisas Ganharão Seus sentidos Se você E eu Nós todos Nos colocarmos No espírito De oração De piedade Não estamos Assistindo Um espetáculo Nós participamos Do espetáculo Do amor de Deus Pela humanidade Durante O 17º Congresso Eucarístico Nacional Você não pode Faltar Nem a sua Família E você É o nosso Enviado Nossa enviada Missionário Apóstolo Para convidar Outras pessoas Afim de estarmos Todos juntos Nesses dias Do Congresso Eucarístico Nacional Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém